Em primeiro lugar deixa a BlauLive muito bem encaminhado, olha aí Agora foi para os ladinhos aqui, ele vai cair no funil primeiro Opa, ultrapassado, ultrapassado, opa, até o nosso cameraman aqui foi negado Ultrapassado pelo Morbidlu, Morbidlu ali Morbidlu andando com a graça divina na frente, ele tá indo muito bem, obrigado Atrás dele tem o René Samp que quase passou na frente, mas foi negado pelos dadinhos do inferno The Blackburn foi de base, The Blackburn infelizmente, Clercou também foi de base Uma galera foi de base, Laura Bassos não foi, foi Laura Bassos, foi também querida Infelizmente a Laura Bassos foi de base, Dias EFD também foi, mano, uma galera O que aconteceu, todo mundo está indo de base, ou não? Bom, a Laura foi de fato, a Laura foi de fato Porém, Ilana Ribeiro Tá, ela conseguiu passar, eu não tô entendendo mais nada que tá acontecendo aqui Sinceramente Eu ia dizer... Ah! 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 Ok! Ainda tem o segundo lugar, que pode ser do Diego Aelias, mas ele tá emperrado do tá do Diego, sai daí, Diego! Sai daí, Diego! Sai daí, Diego! NOOOOOOU! Diaz! É o Diaz, meu parceiro! Dias EFD passou Ai meu Deus Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo Aqui rapaziada É um festival de emoções O qual eu nunca Mais Nunca tinha visto na minha vida